Caros companheiros e caras companheiras da nossa querida cidade de Taubaté, não podendo estar presente nessa convenção, venho trazer o meu abraço pessoal e também de toda a direção estadual do PT ao nosso companheiro Isaac, que é o nosso candidato a prefeito de Taubaté. Também quero deixar um abraço a todos os dirigentes e principalmente a nossa militância e dizer que nós temos plena confiança na capacidade de vocês e na capacidade do Isaac de liderar esse processo. Em 2012, nas últimas eleições, quase que nós chegamos. Por muito pouco o PT não conquistou a prefeitura de Taubaté. E os nossos adversários que conquistaram, todos viram no que deu. Mancharam o nome de Taubaté com escândalos de corrupção. Agora é hora da gente refazer esse caminho. E nós temos plenas condições de fazer isso. Defender o nosso legado. Defender o que o Lula e a Dilma foram capazes de fazer em termos de melhoria na vida do povo brasileiro. Essa campanha é a campanha de reafirmação do projeto do PT. É a campanha que cada militante tem que reestabelecer o seu próprio orgulho de andar com a estrela do PT. Isaac, pode contar conosco. Tudo que estiver ao nosso alcance nós vamos fazer para que a sua experiência seja colocada a serviço do povo de Taubaté numa futura administração. Um grande abraço e até a vitória, se Deus quiser.